Olá, eu sou o Hector e esse é o seu canal de astronomia. E a Terra gira. Ainda bem, é devido ao movimento de rotação da Terra que nós podemos ver o céu em 360 graus. Como a Terra está inclinada em relação à eclíptica, povos do Sul não podem ver o céu do Norte Celeste e povos do Norte não podem ver o céu do Sul Celeste. Mas povos agraciados da linha do Equador podem ver tudo. Cuidado com eles, são poucas as considerações que não podemos ver em determinado lugar da Terra. Mas a M45 eu posso ver. Você também, independente de onde você estiver. Bem, quase todo. Se você estiver no Polo Sul, a M45 estará escondida dos seus olhos. Como são poucos os habitantes do Polo Sul, deixamos eles lá curtindo o frio congelante. E vamos falar da M45. M45, as famosas players. Sete estrelos, sete mãos, sete cabrinhas, são tantos os nomes que elas recebem. Você já pode ver a M45 no céu. Nascendo por volta das 11 horas da noite em setembro, 8 horas da noite em novembro. E em dezembro nasce juntamente com o anoitecer. A M45 é espetacular, comovente, apaixonante. Ligada a constelação de Touro, o qual contém três características em comum. Uma é sua gigante vermelha, a estrela Aldebaran. A alfa de Touro, destacando a constelação do imenso aglomerado aberto de estrelas Hyades, ou Hyades, como queira. A propósito, Hyades é a segunda característica desta constelação. Veja, parece um sino. Hyades nasce em destaque também no horizonte leste. Juntamente com suas companheiras, a terceira característica são as famosas Pleiades, ou M45, como é chamada no catálogo de Bessie. O astrônomo francês que gostava de catalogar. Veja Touro acima do braço Órion, da Via Láctea. Esse braço só é visível longe da iluminação da cidade, bem longe. Ou você pode fazer algumas astrofotografias de longa exposição e poderá ver o braço de Órion abaixo de Touro. É incrível! Veja a M45, magnitude 1.2, perfeitamente visível a olho nu. São cinco estrelas visíveis. Não, são seis. São sete. Você pode ver oito. Se estiver longe da poluição luminosa, você ainda pode ver mais. Até doze estrelas a olho nu. Apenas olhando, você vê estrelas. Mas ao telescópio você pode ver muito mais estrelas. Além das nebulosas de reflexão, refletindo a luz azulada das estrelas próximas. A M45 está a 444 anos-luz de distância da Terra, mais ou menos. E com grandes telescópios, mais de 3 mil estrelas pode ser vista neste aglomerado e estão espalhadas em um diâmetro de 13 anos-luz. A M45 é maior do que se vê. Suas nebulosas e suas estrelas estão espalhadas além do que podemos ver. Veja essa imagem revelando a poeira estelar na M45. Veja como toda a nebulosidade reflete as luzes azuis das estrelas. M45 é composta por estrelas jovens. Jovens mesmo. O Sol existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. As estrelas da M45 foram formadas há mais ou menos 100 milhões de anos. Mais ou menos. Os estudos levam há cerca de 75 milhões ou ainda 150 milhões de anos. Talvez mais estudos com tecnologias e técnicas recentes podem tornar esses dados ainda mais precisos. Dinossauros habitavam a Terra enquanto estrelinhas nasciam nas margens da constelação de Touro. Seus nomes são Alcione, Pleione, Electra, Atras, Selaeno, Merope, Tajeta e suas inúmeras irmãs. Receberam outros nomes, verdadeiros códigos, enquanto outras ainda não receberam nenhum nome. Um minuto de silêncio para as estrelas que não receberam nome. Um minuto é muito tempo. Vamos continuar. A M45 é linda e espetacular. Revelando toda a sua nebulosidade. Com seus trajes azuis enlaçando as outras estrelas. É uma grande família. E como toda família, a juventude resolve se mudar para outros lugares. Uns para mais longe. Outros ficam pelas redondezas. As estrelas da M45 também não fogem a regra. Estão se mudando lentamente. E daqui uns 250 milhões de anos, estarão espalhadas pelo espaço. Se reunindo em outras constelações visíveis por uma geração que não conheceram a M45. O Sol muito provavelmente foi assim. Originado por uma nebulosa, deixou sua família e está vagando pela Via Láctea. Onde as estrelas desenvolvem grandes velocidades. E devido a grande distância que nos separa delas. Juntamente com o movimento do Sol, nos parece estar em móveis estáticas do céu. A estrela de Baird não. Ela possui um movimento aparente mais perceptível. Veja o vídeo que fiz dela, caso ainda não viu. E agora, quero saber de você. Diz aí se viu a M45 este ano. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Se inscreva neste canal para ver mais vídeos como este. Fui! Nada a fazer. Vou contar as estrelas da M45. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro...